Música Na sessão do dia 8, o vereador Jofre Neto, que preside a Comissão de Estudos sobre o Transporte Público, manifestou preocupação com os usuários do sistema que foram afetados por alterações no transporte realizadas pela Prefeitura no final de março e que levaram a comissão a chamar uma audiência pública no dia 10. A nossa preocupação maior, Sr. Presidente, se refere menos ao tráfego de veículos, porque quem está sentado dentro de um veículo, maior de sabor que tenha, ainda está protegido da chuva, do sol, do risco de ser abordado num ponto escuro à noite e distante. Agora, o vereador Nunes Coelho, Vossa Excelência, que também, como eu, usa de quando em vez do transporte coletivo, sabe do sofrimento de dezenas de milhares de pessoas. Que, num primeiro momento, estavam desorientadas, não sabiam para onde ir, e agora estão padecendo da distância em que os pontos novos estão. Até sabem onde estão os pontos. Por exemplo, na linha São Geraldo, Cidade de Deus. As pessoas vêm para o centro, descem na rodoviária velha. E quando vão voltar, o ônibus não passa lá. Jofre Neto apresentou imagens de inaugurações de unidades escolares das quais participou, registrando a qualidade nas estruturas. Ele destacou números do investimento do município em educação. Em 2012, no último ano do governo passado, da Idade Média Taubatiana, nós tínhamos no ensino integral cerca de 500 alunos. Não chegava a mil. Agora tem-se 15 mil alunos. O esporte alcançava 1.500 jovens. Hoje, alcança 11 mil. A escola do trabalho, de acesso direto a qualquer um da população, sem pré-requisito, e a pessoa sai de lá com uma profissão, e agora, graças a um trabalho sério, pela integração com o Senai, através do vice-prefeito, as pessoas saem certificadas com o diploma do Senai, e têm uma profissão. Hoje, atinge 10 mil talbatianos. Legenda Adriana Zanotto